DJ da Ziu tá tocando, pode, 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 trepa, 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 trepa Trepa no pau, casa xerчики, trepa no pau, casa xer besten Tu é ta, tu é ta do meu lado, quer ganhar uma condição? Senta, 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 senta no pau de ladrão Ela, ela faz o movimento fora o bagulho é tudo Ela tá fumadona, tá fumadona, tá fumadona Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Ela faz o movimento fora o bagulho é tudo, ela tá fumadona Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, picareta Bota, 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 bota Pega minha, pega minha, pega minha, picareta DJ Dazinho tá tocando Fode 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 trepa 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 no pau de xeira Querta quê ta do meu lado que ganha uma condição Senta 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 no pau de ladrão Senta, 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 senta do pau de lado Ela faz o movimento fora, o bagulho é tudo Ela tá fumadona, tá fumadona, tá fumada, fumada, fumadona Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Ela faz o macete da pica, macete da pica Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Ela faz o movimento fora, o bagulho é tudo Ela tá fumadona Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Pega minha, pega minha, pega minha, pega minha picareta Bota, 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 bota Vai! Bota, 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 bota Pega minha, pega minha, pega minha picareta Tchau, tchau.